O PROCON do estado de Rondônia realizou uma operação em ópticas em quatro municípios, constatando irregularidades em alguns exames. Estamos aqui com o coordenador regional, Vim Rolim de Moura, Ian Gabriel. Ian, fala pra gente um pouco como é que foi realizado os resultados dessa operação. Essa operação foi realizada após várias denúncias de consumidores e também demandas do Ministério Público, que pediram pra gente, solicitaram pra gente a fiscalização dessas óticas. Por que o que acontece? Hoje tem uma decisão que é o ADPF, que foi o Tribunal Federal que decidiu, que os optometristas não podem receitar pra fazer óculos, não podem emitir receituário médico, no caso. Só o médico ofital. O que o optometrista pode fazer? Pegar esse receituário já do médico ofital e analisar e aí sim fazer a confecção de lentes. Isso que ele pode fazer hoje em dia, conforme essa decisão do Tribunal Federal. Visto isso, o Ministério Público viu essas demandas, solicitou pra gente, a gente fez fiscalizações em Ariquemes, Alta Floresta, Rolim de Moura e Nova Brasilândia, que foi onde houve algumas denúncias de que tinham optometristas fazendo receituário. A fiscalização tem como objetivo inibir a ação dos optometristas em realizar exames, tendo em vista que a função só pode ser exercida por um oftalmologista. Toda a ação visa preservar a integridade do consumidor. O optometrista não tem o equipamento, o amparo dos equipamentos, na verdade, para às vezes analisar uma doença que poderia estar na visão da pessoa, que só o oftalmologista consegue fazer. Onde a gente constatou que tinham médicos optometristas atuando e dando receituário, a gente notificou e pediu um prazo para que eles se esclarecessem também. Eles vão ter que mandar o porquê que ainda estão exercendo a profissão, que hoje, infelizmente, está ilegal até uma segunda decisão do Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto